O acordo amplia a segurança jurídica e facilita os investimentos entre nossos países. É contribuição adicional para a nossa meta de criar mais crescimentos, mais empregos e mais renda. E, aliás, nesse ponto até quero dizer que o presidente Macri, ainda no G20, sugeriu que nós utilizássemos os nossos consulados, onde não houvesse consulado de ambos os países, para que pudéssemos trocar trabalhos conjuntos. E eu quero dizer, fui informado pelo nosso ministro Andrinho Nunes, que já escolhemos dois consulados brasileiros para iniciar o programa Vancouver e Amsterdã. E até, se me permitem, eu proponho que o mesmo façamos com os demais países integrantes do Mercosul. Quem sabe podemos também trocar fórmulas de trabalho com todos os países do Mercosul, tal como hoje estamos fazendo com a Argentina. Trata-se, portanto, meus amigos, de verdadeira mudança de paradigma, quando avançamos no livre comércio, quando identificamos conjuntamente quase 80 entraves de distinta natureza às trocas dentro do Mercosul. Menos barreiras significam mais comércio, mais riqueza, mais empregos de qualidade. Sobretudo, quando consideramos que nosso...